. . . . . . . . Olha, você tem um bom parceiro. Procure não falhar que vai se dar bem, querida. . . . Eu gostaria de agradecer-lhe seu apoio. Não sabe como estou aqui. Vou analisar os projetos com muito garim. Estamos sozinhos. . . . Umirationisto. Toma allenos. Tira mal. Muito obrigada. Uh, espera-vos um pouco. Precisamos de conversar. Vamos analisá-los. Eu tenho um paralelo para o carro. Vamos pegar um pouquinho. Não não vai passar, Talvez compacta. Veja, está bem? Senhor, por favor, também não gostaria de se sumir. Por favor, olhe? Não, não, não. Por favor, com de novo. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao seu apoio. Muito importante. Muito importante. Maravilha. Está muito gostoso. Muito obrigado. Eu mato ele também, eu juro. Como é que é? Solta as armas, por favor. Eu vou pegar os dois. Conhece o código. Ele pode atirar primeiro. Abaixe sua arma agora. Abaixe-me. Abaixe-me. Não. 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 Abaixe-me. Atenção. Todas as unidades do setor 5. Código 17, em curso, no restaurante da torre. Procedam com extremas cautelas. Abaixe-me. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, Michael. Olá, Devo. Como vai? Bem. Muito bem. Obrigado. Eu vim aqui com duas razões para ver um velho amigo e porque preciso da sua ajuda. Devon, eu não sou mais o mesmo homem. Eu abandonei aquela vida. Acho que estou na minha terceira agora. Quando salvamos a sua vida, não foi por acaso, Michael. Desde o início vimos alguma coisa em você. Eu ainda vejo. Eu sou feliz aqui. É mesmo? Fiz uma promessa há muito tempo. Uma promessa de realizar o sonho de um homem. Devo, não sei. Me deixe terminar antes de dizer não. Wilton Knight criou a fundação na esperança de encontrar soluções inteligentes para problemas violentos. Problemas que pouco mudaram em dezenas, se não em centenas de anos. É o que me faz prosseguir, Michael. Participo do mesmo sonho. Eu não pediria isso a você se houvesse outra resposta. Preciso de você. Fique conosco por 30 dias até assinarmos o nosso contrato. Se depois disso você decidir ir embora, eu não direi nada. Você se lembra do que Wilton dizia? Que um homem pode fazer a diferença? Sim, eu me lembro. Mas, Devon, esse homem não está mais aqui. Eu quero pescar. Gosto de cuidar do meu carro. Gosto de tirar vantagem da vida para variar. Ao invés dela tirar vantagem de mim. Ninguém jamais disse que o que fazemos é fácil. Poucas coisas na vida são. Não me façam implorar, Michael. Não tenho a quem recorrer. Só sob uma condição. Ele estava esperando por nós. Eu tive que suprimir certos itens para melhorar nosso balancete. Do contrário, jamais teríamos obtido a franquia. Para ser sincero, Kit nunca fez parte do ativo. Ah, entendo. Não é nada pessoal, Devon. Mas não trocavam o óleo do motor do carro há muito tempo, se é que me entende. Com o Super 4.000 a caminho, nem valia a pena pagar pelo estacionamento. Nem isso. Deixou que esse sujeito fizesse isso? Acontece que esse sujeito é seu novo patrão, Sr. Knight. E veja se tem mais educação daqui para frente. Presumo que possa comprar de volta os componentes que faltam. A maioria, eu creio. Eu fiquei surpreso de conseguir vendê-los, afinal. Mas eu acho que o pessoal da pesquisa considerou os bons. Mostra como está ultrapassado, né? Olha, se insiste mesmo em comprá-los de volta... Não, não. Nem pense. Ele não é exatamente o que me levou a crer que ele era. E nem você também, Médic. Como você pode desmontar esse carro sem primeiro discutir isso comigo? Eu fiz o que eu tive que fazer para manter esta operação em curso. E eu não vou pedir desculpas por isso. Não, você não pediria. Você não seria capaz de ser modesto. Em nenhum momento, pelo que eu vejo... Se você está procurando um cara bonzinho, não conte comigo. Mas eu dou resultados. Enquanto eu for sócio no comando, faremos tudo do meu jeito. Está claro? Isso aí. Obrigada pela carinho. Boa noite. Daniels deve ter sido dura com você por ter atirado no vice-prefeito. Vamos, McCormick. O que é que há? Sabe por que a criminalística não recuperou a arma na torre? Porque está comigo. E por quê? Eu não sei. Foi uma intuição. A arma era uma Weber 9mm. Não prova que era de um tiro. Todas deveriam estar derretidas. Tem uma porção delas aí no mercado negro? Eu sei, mas eu tive um pressentimento com essa. Me diz que foi um palpite tolo. Talvez tenha sido. Mas por que esta arma em especial está aparecendo de repente? E não foi a primeira nos últimos tempos? Faz um exame de baliz de canela só para me tranquilizar. Está guardada embaixo do meu colchão há três dias. Eu não consigo mais dormir. Eu farei uma averiguação discreta. Enquanto isso, não diga nada para ninguém. Quem sabe até onde isso vai? Me precipitei? Não, você fez bem. Vê se dorme um pouquinho. Está legal? Está. Tchau. Vocês são todos muito canalhas, sabiam? Bom. E eu não tenho mais uma família. Pelo menos não tinha até entrar para a força. E... Os últimos meses têm sido os melhores em muito tempo. Isso, graças a vocês. Sei que tenho muito a aprender. E vocês têm sido muito pacientes. Eu amo todos vocês. Já chega de sentimentalismo. Porta o bolo, tá? É, tira, triglicerato. Obrigado. Conversou com aquele racionalista? Conversei, mas tive que sobreviver. Ah, devemos estar fazendo isso por dinheiro. Não se sujeitaria. Ah, não. Dinheiro não é o problema. Ainda temos o suficiente. Uma grande reserva. Então, qual é o problema? Combinamos não discutir nada a menos que vocês se dediquem, Michael. Podemos ajudar esta cidade. Mas a burocracia resiste há anos. É por isso que Merlec merece algum crédito por consertar as coisas. Você me prometeu o corpo de Kit. Prometi, sim. Esse aí que tenha sido reciclado. Mas isso não é incrível. Me deixou preso com o mafitalina durante quase uma década e depois vendeu minhas peças como se eu fosse estoque para a Unidunité. Kit, é maravilhoso ouvir a sua voz. Gostaria de poder dizer o mesmo, Delon. Mas um dos meus monitores de audição deve ter ido parar no walkie-talkie de algum garoto. É você aí, Michael? Sou. Me parece péssimo. Você também, amigão. Ao menos tenho uma desculpa. Estou vendo que você se deu mal desde que nos separamos, Michael. Vê se vive. Eu tenho vida. E um corpo também. Mas não posso dizer o mesmo de você. Esqueça, meu co... Cadê o meu acesso randômico? E o meu monitor gráfico? Não posso nem jogar uma partida de Pac-Man aqui. Você tem que se atualizar, amigão. O Pac-Man está ultrapassado. Quem sabe uma exibição ou duas à sua frente? Pelo menos algumas coisas não mudaram. Atenção, Adam. 2020, código 17, em curso no ar, não desvaneja. Cubra a saída norte. localizei o suspeito no lado norte do complexo. Acho que está indo em direção ao canal. Onde conseguiu isso? Não, não. Já não nos vimos. Na toa. Não devia ter apanhado aquela arma, McCormick. Podemos resolver isto. Relaxa, policial. Está dispensado agora. Cidade vitais. Pressão sanguínea de 8 por 5 e caindo. E o eletro? Ondas cerebrais presentes, mas houve danos. Segure bem essa porta. Você vai ter que esperar aqui. Ela ainda está viva? Mal. Como funcionária municipal, ela transfere seus direitos para mim. Autorizo a aliança e o RNA. O RNA é um procedimento arriscado. Ainda temos uma chance de salvá-la. Precisamos saber quem fez isto, doutor. Creia, ela gostaria que soubesse. Prepare a remoção para a RNA. Pronto. Pode acionar. Pode acionar. Pode acionar. Aparece. Em seguida, sonda 1 no nervo óptico. 2 e 3 nas regiões de memória do hemisfério. Posiciona a sonda. 2 e 3 nas regiões de memória do hemisfério. 3 e 4 nas regiões de memória do hemisfério. 3 e 4 nas regiões de memória do hemisfério. 3 e 4 nas regiões de memória do hemisfério. 3 e 4 nas regiões de memória do hemisfério. E eu te amo. Eu amo todos vocês. Comissária. O ferimento parece ter destruído uma boa parte do cérebro dela. Resumindo, ela perdeu sua memória mais recente. Mas temos boas notícias. O RNA confirmou que podemos salvar a vida dela realizando um transplante de um fragmento cerebral. E é claro que precisaremos da sua autorização. Doutor. Posso lhe falar em particular? Existem dúvidas questionáveis de como ela irá reagir depois da operação, caso reaja. Não é verdade? Sim, existe sempre um grau de incerteza em procedimentos como este, mas eu estou extremamente confiante. O senhor já realizou uma operação assim antes? Não, mas eu já computei 90 horas no simulador cirúrgico. É um caso de literatura médica. Perfeita para mim. Infelizmente, não tenho escolha se não negar. Comissária, o que a senhora está me dizendo, na verdade, é para desligar os aparelhos. Não pense que eu me sinto bem ao tomar esta decisão, doutor. Mas nosso déficit orçamentário atinge a marca de sete dígitos. Não podemos permiti-la sem a possibilidade de risco. E eu insisto que reconsidere. O avanço de sua carreira terá que esperar até que a próxima vítima apareça, doutor Glassman. Minha decisão é final. Vamos continuar o traslato. Senhoras e senhores, estamos prestes a expandir. Eu, como vocês, acredito no direito constitucional de que todos os cidadãos devem portar armas de fogo, não apenas os criminosos. A autoproteção foi um princípio, desde a origem deste país. E eu não vejo nada de errado em prosseguirmos com esta filosofia. Enquanto o país se enriquece vendendo armas Weber no mercado negro. O que é que vocês acham? Não me lembro do assassinato fazer parte da filosofia de nossos antepassados, senhor Watts. Claro que sim, olho por olho. O prefeito anterior foi o responsável pela proibição de nossas armas, Miller. E os bandidos? Eles ainda as têm. Seis de nós já as compraram este ano e tudo que podemos fazer é confiscá-las. Disseram que a proibição ajudaria, mentira. E não se trata mais de autoproteção. Ele atirou em um dos nossos também na torre. Como você justifica isso? Não planejei. Foi puro azar. Assim como atirar na minha parceira, não é? Isso nunca fez parte do acordo. Nem a interferência dela na torre. Foi ela quem procurou Miller. Eu planejava trazer eventualmente, é que era demasiado cedo. Eu diria que foi tarde demais. Ela era sua responsabilidade e ainda é. Ela não tem mais memória e não poderá reagir. Vamos ver. E o novo departamento de colaboração poderiam estragar nossos planos. Eu vejo que é tensão demais nesta sala. Eles conseguiram a franquia com base num carro espetacular que nem estará terminado na época em que o contrato deles expirar. Eles não serão problema. Confie em mim. Você está assistindo a rede de notícias Fibra Óptica. Hoje em Washington, o presidente Quayle concluiu com sucesso as negociações do acordo de paz com a Inglaterra. Fontes seguras informaram que as propostas para o acordo foram bem recebidas do outro lado do Atlântico. Bom dia, Fundação Red. E atribuiu isto ao recente sucesso da operação Tempestade Tropical. Também a tecnologia inovadora de combate ao apoio do povo americano. Eu não quero ouvir desculpas. O 4.000 já está duas semanas atrasado. Dá um jeito nesse revendedor ou dou um jeito em você. Sim, senhor. Fico feliz em ver que o moral da companhia é prioridade sua. Não tanto quanto segurar nosso contrato. Precisamos de resultados, Devon já. Acho que temos alguns. É uma relação de provas obtidas nos últimos dois anos todas relacionadas a crimes armados. Repare como o percentual de automáticas Weber subiu desde que o prefeito foi morto. Não está pensando no que eu penso. Devo admitir que o envolvimento da polícia é uma possibilidade improvável. Mas os indícios deveriam ser verificados. Comparado ao que eu disse a Daniels, é um verdadeiro tapa no rosto dela. Eu estou impressionado. Não estou sugerindo para não lidarmos com isso com diplomacia. Gostaria de colocar Michael nisso. Agora ele está concluindo os testes com o Kit. Michael, não vai dar certo. Vai dar certo, sim. É um novo corpo. Leva um tempinho para se acostumar, mas vai dar certo. É com o seu corpo que estou tendo problemas para me ajustar. Você tomou banho hoje, não tomou? Tomei, tomei banho sim, tá? Como você vê o senhor personalidade assim de saída? Força surpreendente você tirou dessa lata velha. Sem falar daqui está no banco de trás. Maravilhoso. Um carro com personalidade. Você também teria disposição se tivesse saído de repente de um estado mais avançado para isto. Posso não pegar todo criminoso, mas certamente ficarei bem num drive-in. Kit, não existe mais drive-in. Neste caso, sou inútil. Kit, tem um incrível senso de humor. Você não acha? Isso é questão de opinião. Podemos discutir isso depois. O que é isso? Estamos pesquisando o código de barra. Descobriu alguma coisa? O cupê azul parado em frente àquele caixa eletrônico pertence a um Todd Mullen, que você poderá ver no meu monitor. Ah, procurado por tráfico de drogas e assassinato. Ele está retirando uma grande soma em dinheiro, aproximadamente 10.600. Gostaria que eu desarmasse eletronicamente o veículo do sujeito? Para começar. Deixe o ator do ar. Calma aí, você está preso. Eles atiraram para ator do ar, capitão. Não gosto nada disso. Michael, devo ler seus direitos? Kit, é o Scott. Quem? Jornada nas Estrelas, idiota. Ele é James Durham, o ator que fez o Scott na série original e em todos os 10 filmes. Não, me diga que você é do fanclore. Os cristais de lítio estão aquecendo rápido. Eu não creio que possa detê-lo, Sr. Spock. Madoc, estou furioso por isso. É óbvio que você colocou um chip falso em minha memória. Eu quero o meu velho chip de volta. Por favor, me energize. Scott. 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 Preciso de alguns minutos do seu tempo, comissário. Está tudo bem, Andrew. Estamos felizes em vê-lo de volta, policial McCormick. Você deve estar cheio de perguntas. Se quiser, eu posso pedir... Eu soube que mandou-me desligar ainda a tomada. Não está absolutamente correto. Havia considerações financeiras em jogo... Minha memória pode estar prejudicada, mas lhe garanto que nada mais está. Quero encontrar o bandido que atirou em mim. Quero voltar para a unidade. Não posso fazer isso. Você nem devia ter uma mesa depois do que aconteceu. Minha senhora considerando-se só profunda falta de bom senso. Policial, estou achando esta discussão... Contra a pena de morte para os criminosos, mas a favor da eutanásia para os seus oficiais. Sabe, comissário, a senhora também pode muito bem acabar com uma bala na cabeça. McCormick acaba de garantir a sua... Não se incomode. Eu me demito. Nosso quadro está completo no momento, mas manteremos o seu currículo em nosso banco de dados. Obrigado por vir. Sou bem mais do que está escrito aí no papel. Me dê uma chance. Prometo que não vou desapontá-lo. Será que eu estou cego? Os policiais não são demitidos. Agora, se me deram licença... Eu me demiti. E se tivesse lido direito, saberia as minhas razões. Em compensação, eu sei tudo sobre o senhor, senhor Maddock. Um ilustre e ex-promotor de justiça com percentual de condenações de 95.6. Nunca se casou, mas costuma sair com louras consideravelmente mais jovens. O senhor joga tênis apenas com um índice de vitória de 98.2. Porque seleciona adversários que garantem uma competição conveniente, mas não o bastante para derrotá-lo. Sua derrota mais recente foi para uma mulher, por acaso. Devo prosseguir? Tenho a impressão de que seu conhecimento de nossa operação é igualmente completo, senhorita McCormick. Assim como o meu conhecimento dos casos das armas, os quais memorizei e correlacionei inteiramente antes da minha demissão. Você tem um chip em sua cabeça, não é? Transplantes de chip de memória são comuns hoje em dia. Tudo isso pode funcionar muito bem. O senhor Maddock tem um no ombro. Agora chega de conversa viada, hein? Por que quer trabalhar conosco? Isso devia ser óbvio. Explique-me. Quais são as minhas opções? Minha área é o cumprimento da lei, por isso fico entre vocês e a polícia. Mesmo sendo exagero, eu gostaria de acreditar que vocês são os melhores. Ainda acho que você tem uma intenção oculta. Levei um tiro a sangue frio na cabeça e gostaria de pegar o filho da mãe que atirou. Essa é a minha intenção. Qual é a sua? Boa notícia. Localizei o chip que sumiu do kit. Onde? Essa é a má notícia. Foi vendido para o centro de traumatologia de RNA e acabou na cabeça de alguma policial. Michael? Apresenta o chip que sumiu. O que é o chip que sumiu? Suponho que deveríamos ao menos ser cordiás. Meu nome é Kit. Originalmente criado com circuitos da série 2000. Fantástico. As luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. Gastaram 10 milhões de dólares para construir um carro, mas esqueceram a voz. Incrível. Então vai ser o meu é maior que o seu, não é? O meu é maior que o seu. Então ele fala. E me parece estranhamente familiar. Eu só falo quando é necessário. A voz de Maddox? Eu sabia que ele tinha um ego, mas que exagero. Não temos mais nada para discutir. Não há nada pior do que um automóvel pretencioso. Adquiriu experiência dirigindo criaturas policiais? Alguma, mas não sou especialista no assunto. Não, eu só pensei que seu conhecimento pudesse nos ajudar. Se tivesse dedicado algum tempo para ler o meu currículo, saberia a natureza exata do meu treinamento e não estaria fazendo perguntas tão inúteis. Há tantos chips no mundo e ela foi acabar com o J-Kids. Na verdade, havia bem poucos no mercado compatíveis com o cérebro humano e eram muito caros. Nessas circunstâncias, sou eu que devo me sentir mal por ter um chip do seu carro. Sua reação está me surpreendendo, sabia? Moça, eu não sei dizer se você nasceu com essa personalidade ou não. Mas você tem uma postura que não vemos por aqui. Todos vivemos juntos e não ao mesmo tempo. E isso está me parecendo ser sim para ele, não para mim. Corrijam-me se estiver errada, mas você não largou a fundação em 1990 para dirigir uma empresa de pesca sem lucros? Parece que se dá muito melhor com os peixes do que com as pessoas. Eu conheço alguns peixes que têm personalidades melhores que a sua. Ah, desculpe, errou de carro. Aquele ali? Se você permanecer umas fitinhas no espelho retrovisor, não vai faltar nada. Ah, eu dirijo. Agora isso é comigo. Michael, eu quero dizer a esta pessoa detestável para tirar as mãos do meu volante. O carro fala. Brilhante observação. Aposto que ela até sabe quantas rodas eu tenho. Sim, e estão obviamente com muito ar. Quem é esta mulher repugnante? Repugnante? Experimente olhar no retrovisor, quem quer que você seja. Kit, cumprimente Sean McCormick. Ela está com o seu chip que sumiu implantado no cérebro. Então, simplesmente teremos que removê-lo. Errado. O chip é meu agora e vai ficar sob o meu poder. Entendeu? Mas depois de ter conhecido a pretensa fonte do chip, eu posso resolver pensar no caso. Vai devagar. Diga isso para ele, eu não estarei acelerando. Kit, pare com isso. Esta máquina arrogante vai acabar nos matando. Já chega, Kit, pare com isso. O circuito de direção dele pifou. Não mesmo, falhas no circuito de direção são impossíveis com o meu chip. Refere-se ao chip dele. Como queira, ele está fingindo. Que nada, ele não ia exagerar tanto. Eu peço desculpas. O que foi que houve? Pedi a calma. Você pode achar que sou apenas uma máquina, mas eu tenho um chip de sentimento. Acho que você poderia usar um chip desse. É. Talvez. Era só o que faltava. Faltava mesmo. É o seu ex-parceiro, não é? Como sabe disso? Chip de dever de casa. O que eu faço? Precisamos de informações lá de dentro, lembra-se? Eu não sei como você era antes de se tornar irmã do Kit, mas vê se desenterra algum charme daí de dentro. Atenção, unidade 52. Dirija-se ao setor 92. Há um alarme por lá... São ótimos esses carros antigos, mas difíceis de dirigir, não é? Posso dirigí-los muito bem, muito obrigada. Mas poderia dirigir muito melhor se tivesse mais saúdos. Acha que poderia arranjar tempo para me ajudar nesse assunto? É, acho que vou arranjar, sim. Unidade 454 pode se dirigir ao setor 43. Pelo visto, deveria agradecer-lhe por não ter me prendido. É, deveria, sim. Eu sinto falta da minha antiga parceira. Eu, não. Desculpe, foi um delicadeza da minha parte. O que eu quis dizer é que tenho pouca lembrança de você para isso. Tudo bem, você só estava sendo honesta, mas não é mais a minha velha McCormick. As coisas mudam depois que se tem a cabeça estourada, parceiro. O departamento fez algum progresso com a situação das armas? Não, muito. E o ex-prefeito, alguma pista? Eu não posso falar de trabalho, vamos mudar de assunto, vamos. Michael, a análise indica tensão na voz dele. Saiba que eu tenho uma prioridade. Descobrir o bandido que atirou em mim. E vou precisar de toda ajuda. Kurt, que surpresa agradável. Posso me sentar? Ora, senta aí. Eu sou o John Wilson. Você deve ser a ex-parceira do Kurt. Ele falou sobre você. Desculpe, devia tê-los apresentado. O Sr. Wilson cuida de importações. E exportações. Estou mandando essa coisa para Hong Kong. Pode ser ilegal fumar em público aqui, mas vale... Vamos captar o registro de voz desse sujeito. É um péssimo hábito. Concordo. Eu tenho que ir embora. Obrigada pelo café. Foi um prazer, Sr. da McCormick. Olhou direitinho nos seus olhos. Está satisfeito? É uma mulher de muita sorte. Parabéns, pessoal. Parabéns, pessoal. Não. Mas disseram que eu não tinha memória recente. Tem alguma coisa aqui dentro e eu não consigo fazer sair. E você não precisa. Assunto. Mycormick Shawn. 2 de março de 2000. Procurando. Arquivo não encontrado. Como eu disse, você não tinha memória recente. Está mentindo. E eu quero saber por quê. Ao contrário do que está pensando, senhorita, eu tenho ética. Arrisquei minha carreira para salvar sua vida. E eu soube que deu impulso na sua carreira, Dr. Glassman. Um prêmio Linhatsu de cirurgia lhe foi dado depois de realizar com sucesso a operação. E as chances de fracasso eram de 44,8%. Não que eu não esteja agradecida. E eu vejo que a retenção de memória a curto prazo é exemplar. E minha memória a longo prazo não fica atrás. E eu me lembro de levar o tiro, Dr. E quero me lembrar do resto também. O disquete está em branco. E o verdadeiro está olhando para ele. Você o apagou? Desculpe, mas eu não confio em você e em mais ninguém. Tem que nos dizer o que viu. Eu não vi nada. É da vida dela que está falando. Acontece que é da minha também e eu não vou me envolver. Olha, estão sentados aqui nesse estacionamento há horas. E não está voltando nada à sua mente. Você vai ter que... O quê? Tirar isso da minha cabeça? Tarde demais. Alguém já fez isso. Eu estou do seu lado. Você está do seu lado. O que quer dizer com isso? Devon me disse que vai embora assim que o Super 4000 estiver pronto. Michael, isso é verdade. Jamais deveria ter me trazido de volta, então. Nós nos trouxemos de volta, amigo. Então o que devo fazer? Esperar mais choques de memória? Há uma possibilidade que tenho relutado em mencionar. Pode ser muito perigosa. Dá pra me dizer o que é? O corpo humano é movido por impulsos elétricos, quase como um computador, mas só por uma fração de voltagem. Como o meu chip está no seu cérebro, eu poderia estimular seu centro de memória hemisférico e transportá-lo para meu monitor. O quê? Será que eu vou ter que enfiar o dedo no esqueiro do carro pra isso? Eu poderia gerar essa corrente na minha alavanca de câmbio. Você disse que era perigoso. Se eu não calcular a carga elétrica exata, as chances são... só um instante. De 33,5% de dano permanente no cérebro. Obrigado. Nem pensar. Aprecio muito a sua preocupação. É melhor agradecer a minha preocupação. É sincera. Michael, a decisão é minha. E eu não tenho outra opção. Eu proíbo o Kit. Receio ter que respeitar os desejos dela e não os seus, Michael. Talvez por muito tempo ainda. Você tem uma postura que não é comum aqui. Todos vivemos juntos e não ao mesmo tempo. Eu te amo. Eu não tenho mais família. Pelo menos não há até entrar para a força. Eu vou recompensar vocês por serem os melhores. É tudo o que eu tenho a dizer. Você tem um bom parceiro. Procure não falhar e vai se dar bem, querida. Relaxa, policial. Está dispensada. Eles me traíram. Eu sei. Eu sei. Mas vamos dar o trono. Vamos? Oi, Chão. Oi. Oi, Kurt. Que agradável surpresa. É, Edwin. É, Edwin. Deixei algumas coisas no armário. A gente se vê por aí. E aí, Edwin. É, Edwin. A gente se vê por aí. Quem foi que disse que a polícia não está perto quando se precisa? Nossa, eu não vejo um desses há muito tempo. É uma belezinha. É, até viajo com ele. Acho que a bateria descarregou. Você pode me dar uma carga? Claro, sem problema. Que ótimo. Adam 2525, estamos no horário. Direi uma coisa a favor da polícia. Eles são firmes de confiança, ao contrário que certas pessoas. Não come essa, Kit. Vira para ver se pega. Está bem. Começar o download. Download em andamento. Parece que você tem outros problemas, além da bateria. É, eu concordo plenamente. Sabe, às vezes esse carro me tira do céu. É? É, ele tem vontade própria. Olha, vamos tentar mais uma vez que vai pegar. Sei que sabe. Obrigado. Você gostou disso, não gostou? Termine a transferência. Olha, nossa. Não é à toa que a sua bateria descarrega. E quanto é que está o jogo, hein? Estamos 14 pontos à frente. Início do terceiro tempo. É, esse é um acessório opcional que eu adquiri agora. Sete, oito, nove. Dez ao todo. Todos designados. Designados para quê? Fundir as remessas da polícia. Deve ter sido mais de oito mil armas. Talvez tenha feito algum tipo de troca, falsas pelas verdadeiras. Tem muito dinheiro na jogada. Quem foi encarregado da destruição das armas? Comissária Daniels. Grande surpresa. Isso não significa que ela soubesse. Pode interagir por conta própria. Você não conhece o sistema como eu, Davon. Precisariam de ajuda lá de cima. Obrigado, Karen. De nada. Kitty concluiu o estudo da memória de Sean. Parece que ele combinou aquele rosto com uma ficha. Então, qual é o seu verdadeiro nome? Watts. Tommy Watts. Ex-detetive da homicídios. Isso explica por que ele não aparece no arquivo atual do pessoal. Ah, serviu na Guerra das Filipinas em 93. Antes de entrar para a polícia. É um especialista em armas. A Kitty diz que ele trabalha diretamente com o Dennis. Nada mal. Pelo menos Kitty se aposenta com sucesso. O 4.000 está totalmente em operação amanhã de manhã. Um pouco antes do prazo. Eu diria que a aposentadoria é prematura. Kitty ainda tem muito o que fazer. Temos algum endereço do Sr. Watts? Oi. Oi, Charlie. Você devia ter visto o carro no qual dei uma carga hoje. O painel estava todo equipado com telas de TV e um teclado de computador. Ah, deve ter sido o novo Vetsk andei lendo. Não, era um velho Chevy 57, todo adaptado. E aquela coisa doida tinha uma inteligência artificial também. Estava transferindo algum tipo de informação. Aí mudou para o jogo e me deu até o placar. Está me dizendo que eles grampearam a central de polícia? O registro indicava uma transferência global dos arquivos do pessoal. É só uma questão de tempo até que eu o recomponho. Uma perda total de memória. Eu não gosto de ficar tenso. Eu sei que há uma solução. Sim, senhor. Ah, sim. Senhor, gostaria que eu utilizasse minha realidade virtual? Por que não? É bastante impressionante, mas eu acho que devemos diminuir. Não se preocupe. Eu estou programado para viajar na menor velocidade, ajustado a um fator de risco de ponto 28. O que nesta estrada está estimado em 243 km por hora. Cuidado! Presumo que tenha uma explicação. Não teríamos sufrido qualquer dano. Bateu naquele animal. É um pequeno reparo. Além de tudo, o que é a sua? Não quero elogios, Derwin. Não quero sua opinião honesta. Significa muito. Eu acho que fez um trabalho notável. E na maioria excede todos os nossos critérios técnicos, Medoc. Fazemos as coisas de modo diferente. Mas acredite ou não, nossa meta é a mesma. Kieti foi um carro excepcional para sua época. Não há dúvida disso. É só que agora chegou a hora de passar o bastão. Eu concordo, mas o Super 4000 é superior em tudo, exceto uma coisa. Falta a humanidade de Kitty. As pessoas cometem erros. Depois de processar mais e mais por tantos anos, sempre tendo que enfrentar advogados de defesa e políticos que só querem vencer. Perdi a fé no homem. Talvez esteja na hora de recuperá-la. Lealdade e respeito não podem ser impostos, mas têm que ser conquistados. Sempre disse isso. Você fez um trabalho incrível. E estou muito orgulhoso com o sócio. Não me diga que ele escapou. Ninguém escapa. Aqui está, Thomas J. Watts. Condenado em 1998 por atirar e matar um suspeito com uma arma proibida. Condicionado antecipado para 19 de fevereiro. Condicionado por quê? Bom comportamento? Michael, os sensores indicam que temos companhia. Não estou ouvindo ninguém. Olhe bem. Vai ter que tirar todas as travas, amigo. Já foram tiradas. Este é um bicolor rebaixado. Lembra-se? Use o sistema de trava neles. Eu tentei, mas os sistemas de ignição devem ter um dispositivo que não me dá acesso. Preparar para a colisão. O quê? Kit! Mas o que você está fazendo com o meu carro? Esta pintura é original. Terão que confiar em mim. Kit! Espero que os dois estejam bem. Ah, sim. Muito bem, amigo. Se esquecermos o fato de que o meu carro está afundando como uma pedra. Não havia alternativa. Vão supor que se afogaram quando não subirem logo. É, e estarão certos. A despeito das falhas deste carro, o compartimento de passageiros é a prova de água. Vocês têm aproximadamente 25 minutos de oxigênio ainda. E esqueça as malcriações que eu fiz para você, Kit. Eu acho que já esqueci. O que está vendo, amigo? O resto do carro não é a prova d'água. Eu só tenho cerca de 30 segundos ainda de transmissão de voz. Se a água atingir a sua central, vai ser o seu fim. Eu sei. Acho que isto é um adeus. Estou certo de que alguns de meus chips são recuperáveis, Sean. É claro que você será bem-vinda para escolhê-los. Farei isso. Michael, procure-te cuidar. Kits? Kits, responde. O que está acontecendo? Eu acho que você sabe o que está acontecendo. Leia o RNA do homem. O homem pode fazer a... diferença. Não precisamos de outro departamento de polícia aqui. Ponto final. Você não conhece um sistema como eu, Daryl. Precisaria de ajuda lá de cima. Então? Eles não têm provas. A Fundação só tem especulações e suspeitas. Só isso. Precisa de um médico para mais alguma coisa? Não. É triste saber que ele vai ser vítima de mais um tiro perdido de uma arma. Tenha bons sonhos. Podemos brindar ao que pode ser o começo de um... De... do quê? Sonho de um homem. E ao nosso futuro. Não importa contra quem ele possa nos levar. Ou onde. Você não sabe o quanto eu lamento. Eu gostava muito do Devil. Decidi não renovar o seu contrato, Sr. Maddox. Ele já custou muito a nós todos. Prefeito Eby. Há fortes indícios de sua própria força policial estar implicada no caso das armas ilegais. Tem elementos para essa acusação? Eu acho que sim. Se o senhor nos der mais tempo... Uma suspeita não basta para renovarmos o seu contrato. Sinto muito. Eles ainda pensam que você e o Michael estão no fundo do mar. Isso e o Super 4.000 serão nossos maiores trunfos. Mas já perdemos a franquia. Mais do que isso. Perdemos Devon. Quando os nossos for assassinado... Eu não vou permitir que os represários do governo... Me impeçam de fazer alguma coisa a respeito. E você, Chalma? Eu também, Lama. Prometi a Devon que ajudaria até que seu carro estivesse pronto. Já cumpri minha parte do trato. Querer desistir agora não pode ser verdade. Eu sabia que você não iria aguentar. Só Deus sabe que Devon viu em você. Sai da minha frente. Com prazer. Você é tão obsoleto quanto esse monte de ferro... que nos fez perder tempo e dinheiro para reconstruí-lo, meu caro. A única coisa pior foi o esforço patético... que Devon fez para reconstruí-lo. Quando nos conhecemos, achei que você era um fracassado. Mas eu estava enganada. Pediu aos técnicos para examinarem o kit. Disseram que não houve perda total. Talvez você possa... Talvez você possa. Sozinha não vai dar. Olha... Medoc é pretencioso, mas tem boas intenções. Só que... Ele não é você. É um pouco duro de admitir, mas... Mas em alguns aspectos, você é de fato superior a mim. Você tem experiência. Eu não. Preciso de você. Escuta, por que não abrimos o jogo e esclarecemos de uma vez? Você não precisa de mim, nem eu de você. Ah, precisa sim. Só uma pessoa que está sofrendo muito viraria as costas agora. Você pensa que eu não sei do que estou me afastando? Ninguém se importava mais com o Devon do que eu. Você me entende? Ninguém. Então volte-nos. Ajude, Michael. Ajude o Devon. Eu tentei. E o que ele arranjou? Ele estava errado. O homem não pode fazer a diferença. Eu sou boa em pesquisa. Pensei que descobriria o motivo que o fez desistir há 10 anos. Mas quer saber? Eu não consegui. Eu acho que você apenas se cansou. Perdeu o objetivo. Devon nunca perdeu o dele. Se você tivesse morrido, o que acha que ele teria feito? O advento do cultivo das algas, que agora produzem combustível não poluente, ajudaram indiscutivelmente ao meio ambiente. Mas nem todo mundo está feliz com isso. Os preços do petróleo em todo o mundo caíram abaixo de 10 centros o barril, como resultado disso. Sendo que os países do Golfo Pérsico reagiram imediatamente. Aqui está a lista dos armazenhos pertencentes à polícia dentro dos nossos unites. Bom trabalho, centro. Sean, alguma notícia? Já faz quase uma semana. Eu não acho que ele vai voltar. O que faremos? O carro dele. É mesmo uma beleza, não é? É, não tem nenhum arranhão. Estamos diante de uma gravação. Mas o que você está fazendo? Meu Deus. Você não fez? Acho que sim, senhor Madal. E eu devo dizer que este corpo me cai como uma luva. Senti falta do meu parceiro, senhor Knight. Ainda bem que voltou. Bom, você teve alguma coisa a ver com isso. O que quero dizer é que ajudou a me convencer. Desejo. O que disse? Sua marca de perfume está equipada com o aromanômetro agora. O aroma é bastante sedutor. Mas vamos trabalhar que é melhor, sabe? O veículo da polícia acaba de chegar. O que é que está? Droga! Coma uma rosquinha, vai? Eu não. O que está feito, está feito. Ela está morta. Como deveria estar na primeira vez. Vou cair fora. Não dá para sair e você sabe disso. O bonde está andando, Miller. Se você pular agora, vai acabar-se tanto mal. Estou pronto com o modulador de voz, Sean. Está chamando agora. É, vai sair bem. Fale com calma e claro. Armazém? Tá. Miller, Watts. Fala. Me encontra no Café Big Ben. Sozinho. E traga as caixas. E quantas restes? Diga-lhe para esperar no armazém. Alguém vai buscar lá mais tarde. Estou a caminho. Armazém? Sim, as caixas foram carregadas. Miller está indo ao seu encontro. De que você está falando? Acabou de telefonar pedindo que me encontrasse no bingo, não foi? Ah, meu Deus. Não fui Watts que ligou para você. Fui eu. Mas... você deveria estar morta. E você deveria ser meu amigo. Eu cometi grandes erros. Tem tempo de corrigi-los. Eu sei que atirar em mim não seria a sua curte. Na verdade, foi você quem me salvou. Deixa eu retribuir, por favor. Meu detector infravermelho localizou um rifle a laser a 100 metros do prédio. Pensei estar entrando nisso pelas razões certas. Tiras estavam sendo mortas. E os assassinos livres. Você tem provas no seu carro. Com sua ajuda podemos paralisar toda a operação. Sean, isso vai além de Watts. Ele tem ajuda lá dentro. Não pode parar isso. Talvez eu possa derrubá-lo. Policiais encontraram duas caixas de armas ilegais no porta-malas do carro dele. Nada além de um mau policial. Está vivo para o interrogatório? O membro da nossa força de elite infelizmente atirou e o matou. Naturalmente faremos uma investigação completa. Mas não se preocupe. A situação das armas está finalmente sob controle. Aqui está uma cópia laser. Autorização para o ar de saída. Foi assinada pelo governador. Eu analisei o documento assim que chegou ao Sean. A assinatura mecânica. Geralmente usada pela maioria dos políticos. Então diversas pessoas poderiam ter acesso para o Sean. Que te imprima mais umas cópias desse documento, sim? O que está fazendo? O que eu e o Keith já teríamos feito. Acabou de chegar esse fax, comissária. Não faz sentido para mim. Quem enviou isso? A Fundação Knight. Logo vão espalhar isso. Fora com o velho e assunto novo. Até que às vezes não é nada mal. Não é, seu prefeito? Não esteja tão seguro, Sr. Watts. Eles sabem que eu soltei você. É um blefe. Eles a seguiram na esperança de pegar alguma coisa. Relaxa. Eu mandei vistoriar esse carro. Estamos a soltar. Eu não posso ficar tranquilo. Eles já tiveram acesso aos computadores da polícia e agora aos registros judiciários. É só uma questão de tempo antes de eu estar implicado. A limusine ficará visível em 31 segundos, Michael. Então eles poderão facilmente nos localizar. Temos que aproveitar a chance. Continue gravando. Quem fez de você um prefeito? Eu me coloquei lá e pretendo permanecer. Suspenda a remessa de armas até que a poeira acende. Não podemos fazer isso. Tenho duas mil saindo pela manhã. Valem 10 milhões de dólares, meu amigo. O nosso maior negócio até agora. Você vai ser um homem muito rico, eu espero. Estou lhe avisando, Watts. Estrague tudo. E eu descongelarei alguém para cuidar de você. Já cheguei. Conseguimos. Vamos embora. Estou lhe avisando, Watts. Estrague tudo. E eu descongelarei alguém para cuidar de você. Por mais que detestemos trabalhar um com o outro, acho que vai ser melhor nós unirmos as forças. Você pretende continuar? Eu não vou me afastar de 10 milhões. Ah, e se eles forem até Daniels? Toda a operação estará liquidada. Ah, calma. Estou ficando tenso. Está tudo armado. Por favor, enviem mais ajuda para cá. Estamos quase prontos. Atenção, unidade móvel perto de setor 27. Precisamos de gente de apoio. É um 1471. Vai agir somente sob o comando de herança, entendeu? Como você quiser. Não está respondendo. Estão a caminho, vamos. Eles deverão encontrar você em um minuto. Estamos prontos. Não exatamente. Parece que meu software pesquido não é totalmente compatível com o circuito deste carro. Mas funcionou bem, Kate. Acho que apenas um setor ruim no meu disquete. Talvez não tenha nada errado. Talvez. O Super 4000 vai entrar em combate pela primeira vez e não pode me dizer se está funcionando? Não. Infelizmente, poderemos ter que contar com o bom senso humano. Mostre o que o seu carro pode fazer. Sim, senhora. Obedeça a ela. Mude para a realidade virtual. Agora a unidade térmica. Os quatro pneus. Não é um dos três. Se você for um dos três. Não é um dos três. Se você for um dos três, eu vou perder. O meu desarmador sônico parece que está quando é feito. Obrigado. 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 Ei, você come pela direita. Eu vou por aqui. Então, na hora, comissária. Vamos proteger a área. Foi fácil demais. Tem alguma coisa errada. Nada do outro? Não, ele não esteve aqui. Nem as armas. Detectei um grupo de unidades policiais que também parecem conter armas. Onde, Kids? Cinco quilômetros para o oeste. Apoio auxiliar e helicópteros de proximidade imediatamente. Tudo bem. Vamos embora. Anda. Não, eles pensam que escaparam. Nós temos que surpreendê-los. E como é que passamos isso? É hora do rush. Como é que vamos passar? Posso dar uma sugestão? Ou a gente afunda ou nada com você, não é? Espero ter uma revisão completa quando isso terminar. Diga aos outros para esperarem nas unidades. Nossos inimigos não podem andar na água, policial. Relaxa. As unidades policiais estão bem acima de nós. Misture a comunicação deles e tranque as portas. Exatamente o que pensei. Eu não me sinto muito à vontade com toda a natureza perigosa desta transação, Sr. Watts. Eu gosto de me esconder onde podem viver, é o último lugar que procurarei. Tenho que pegar o avião. Transfira o dinheiro para minha conta e vamos embora. Cuidado, irmãos. Não, 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 não. Queremos que fazer um negócio em outra hora, seu Watson. Não, 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 não. O que é isso? Não é a minha cor. Obrigada. Larga a arma, ela vive! Eu juro por Deus que acabo com ela e com você logo depois. Me ajude, Kit. Agora! Tem três segundos antes de ser matado. Um pouco para a esquerda e para baixo. Um pingo para a direita. Está na mira. Calma, calma. Um pingo para a esquerda e para a esquerda. Um pingo para a esquerda e para a esquerda e para a esquerda e para a esquerda. Um pingo para a esquerda e para a esquerda e para a esquerda. Um pingo para a esquerda e para a esquerda e para a esquerda. Não atire! E ainda perguntam por que os criminosos agem livremente. É melhor me algemar, querida. Eu sou mesmo um indivíduo muito perigoso. Relaxa, amigo. Está descansado agora. Está descansado agora.